Olá, família Arteira! Eu sou a Jerusa, do Ateliê Amor e Arte. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Se vocês não fazem parte do Clube Arte da Silvinha Borges, vem pra cá. A inscrição é gratuita e tem conteúdo novo praticamente todos os dias. Vem pra cá, faz sua inscrição. Hoje eu vim trazer pra vocês uma capa de galão de água. Eu tenho feito há bastante tempo essa capa e tem sido um sucesso. Graças a Deus as coisas fluem bem no artesanato, né? Vou mostrar tudo pra vocês, o passo a passo. Vou fazer uma peça com vocês. A peça que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz de um jeito. Vou fazer do mesmo jeito, porém usando outros tipos de tecido. Hoje eu trouxe pra vocês uma capa de galão de água. Eu faço bastante capa de galão de água, então eu tenho vários modelos. E aos poucos eu vou trazendo pra vocês. Hoje eu trouxe uma capa de galão. Olha que bonita. Em cima eu usei o tecido, a tricoline vermelha de bolinha branca. Coloquei o nome água. Pra vocês aí, eu acho que vai aparecer o contrário. Água num tecido estampado também com vermelho, fundo com vermelho. Usei uma cianinha, uma grega larga, embaixo na bainha. Fiz uma bainha larga e usei uma grega larga também. Essa daqui eu coloquei por cima, tá? Uso o meu tag. A etiqueta. Eu gosto de colocar a etiqueta aqui. Aqui, ó. Faço a costura de dentro embutida, tá? Porque se virar assim a bainha, ninguém vê o avesso. Tudo embutidinho. Vou ensinar tudo pra vocês hoje. Vamos lá? Eu vou mostrar todo o material que eu usei pra vocês. E depois nós vamos montar a peça juntos. Só um minutinho que eu vou abaixar aqui o celular. Pra vocês poderem ter... Verem aqui direitinho. O óculos, né? Pra poder enxergar. Eu cortei. Eu fiz esse modelo. Eu faço na tricoline também, tá? Mas agora eu resolvi fazer neste brinzinho acetinado. Porque eu tenho uma peça desse brinha e eu resolvi investir nessas peças em brin acetinado. E fica muito bonito como vocês viram. Eu cortei 94 centímetros por 43 centímetros, mais... Deixa eu ver aqui. Quanto que eu botei pra vocês? Mais... Eu coloquei 49,5. 94 centímetros por 49 de altura. Porque nesses 49, eu vou fazer uma bainha que vai ter 5 centímetros. Então, o comprimento certo do galão é 43 centímetros. Eu cortei a mais justamente pra poder virar e fazer uma bainha mais larga pra valorizar a peça. Então, eu tenho aqui meu tecido. Geralmente, eu gosto, quando não é estampa, eu gosto de colocar um alfinete marcando qual o direito, qual o avesso. Tá? Tenho aqui... O redondinho... De cima do galão. São 24 centímetros de diâmetro. Tá? Vocês observaram que lá na peça que eu mostrei a vocês, eu fiz na tricoline vermelha de bolinha branca. Aqui não. Aqui eu vou fazer todo no mesmo tecido. Que nem todo mundo gosta da peça muito colorida. Por isso que eu optei em fazer tudo igualzinho. Aqui eu tenho os moldes das letras. Ó. O molde da letra A, o G, o U, o U e repete o A. Eu vou postar também pra vocês o molde. E tenho o acento do A, tá? O papelzinho do A sumiu, do acento sumiu. É muito pequenininho, já deve ter se perdido, tá por aí. Eu peguei um tecido, risquei na... Como que dá o nome? No termocolante. Risquei no termocolante. Colei num tecido verde, ó. Todo rajadinho assim, ó. Fiz todas as letrinhas. Deixei um A pra cortar com vocês, ó. Como que eu fiz, ó. Você risca, deixa uma bordazinha, cola no tecido. E depois a gente vai colar no tecido pra fazer a capa. Então, temos aqui o tecido, as letras. E eu vou usar a grega verde pra combinar com o tecido, tá? Essa grega verde, eu vou fazer o contrário. Nessa aqui, ó, eu coloquei por cima. Nessa, eu vou embutir a grega. Vou mostrar a vocês como que eu faço, tá? É... Deixei a letra A pra recortar com vocês. Vamos recortar aqui. Ó, eu pego a tesoura. Vou em cima do que eu risquei, né? E vou recortando. O buraquinho do ar, aqui, ó. Ó como que eu faço. Eu dobro, sem amassar, né? Venho aqui e dou o pique com a ponta da tesoura. Ó. E minha tesoura já tá cega, ó. Vou lá no meio da tesoura. Dei um piquezinho bem pequenininho. Aqui pra vocês verem, bem pequenininho. Agora eu venho aqui com a ponta da tesoura. Que o ar tem aquela aberturazinha no meio. Tem que ter maior cuidado pra poder a tesoura não exceder o lugar certo. Ó aqui, ó. Já fiz o buraquinho do ar. Certo? Agora nós vamos trabalhar com... Deixa eu chegar pra lá. Vocês viram como que o material é pouco e a peça fica maravilhosa? Aqui é o direito. Eu vou pegar aqui e vou... Como o tecido praticamente não tem avesso, eu vou virar pra o avesso pós-direito, tá? Vou fazer aqui pra vocês. Peraí que eu peguei errado. Vou ajeitando aqui, ó. Tá? E vou medindo. Eu tenho que ficar com 43 centímetros lá do início até a barra. Vixe, olha, eu dobrei em cima, viu? Que olho. 43 centímetros. Meu alfinete. Vamos medir novamente. 43 centímetros. Certinho. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. 43. Vou vir aqui. Porque tá tudo cortado direitinho no fio. Então, não tem erro. 43. Se vocês quiserem a bainha mais larga, é só aumentar. Se quiser mais estreita, é só diminuir. Tá? Mas eu acho que a bainha larga, ela valoriza. Eu vou medir até o final e depois eu volto com vocês. Fiz a medição até o final, medir tudo, tá? Agora, eu vou começar a dobrar a ponta. Minha bainha ficou com seis centímetros. Foi justamente o tamanho que eu deixei. Vou dobrar um centímetro. Um centímetro. Aqui, ó. Um centímetro. Vou dobrar. Meu tecido tá um pouquinho amarrotado aqui, mas não tem problema, não. Depois eu vou passar. Aí, aqui eu meço cinco centímetros. Mais cinco centímetros. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Certinho. Vou fazer até o final e volto com vocês. Ó, já fiz toda a bainha, marquei tudo direitinho. Já fui no ferro, tá? Passadinha. Que é bom que tudo que vocês vão fazer, use bastante o ferro, tá? Eu uso muito ferro elétrico. A cianinha. Agora, já tô aqui na minha máquina e nós vamos pregar a cianinha. Vou mostrar com vocês como que eu faço. Se vocês têm dificuldade, pode alinhavar, tá? Pega uma linha com a agulha e alinhava. Eu já passo direto. Então, tá dando pra vocês verem? Vou embutir a cianinha aqui nessa bainha. O início tem que ter muita calma. Vou tirar o arremate e vou embutindo. Aquela outra, o outro modelo que eu mostrei a vocês, eu fiz por cima, tá? Essa aqui eu já vou fazer embutidinha, ó. Tiro o alfinete e coloco a cianinha embutidinha, olha aí, ó. Aqui, ó. Não tem erro. Passou, tá tudo certinho. Vou até o final assim. Depois nós voltamos. Já fui a máquina, né? Como vocês viram, já coloquei a cianinha embutida. Agora, nós vamos colocar as letras, o nome água. Primeira coisa que nós temos que fazer, achar o meio da peça. Agora, já que foi cortada com 94, o meio da peça é 47, certo? Meu alfinete. 47, o meio da peça. Coloquei aqui, achei o meio. Agora, nós vamos colocar as letras. Água tem quatro letras. Então, vai ficar duas pra lá e duas pra cá. Vamos colocar aqui. Água. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Quando vocês pegarem, forem fazer a letrinha no termocolante, eu risquei o G assim, né? Aí, vocês têm que virar ao contrário. Riscar ao contrário no termocolante. Pra quando vocês pregarem no tecido e recortar, o G tá na posição certa, tá? Então, a letra A, o U, não tem erro. Pode riscar de qualquer jeito. Mas, a letrinha G, vocês têm que riscar ela pelo avesso, tá? Pra poder, quando vocês recortarem do tecido, ela tá certinha. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ó. Água. Então, o meio ficou aqui no alfinetinho vermelho. Agora, eu... Nós temos que descobrir qual é a altura que vai ficar legal a letra. A altura da de lá, eu coloquei 18,5. Eu tenho tudo anotado, tá? Foi a... 18,5, não da cianinha, da bainha que vocês fizeram, tá? 18,5. Aqui, ó. Pra poder ficar uma parte de baixo e uma parte de cima. Tá? Aqui, vê. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. A palavra água ficou 18,5 a partir da bainha. E aqui, ó. Então, ficou numa posição legal, ó. Numa altura legal. Tanto da cabeceira, lá do topo do galão, como pra bainha. Tá? Deixa eu tirar uma dúvida agora aqui. Realmente, foi 18? Não. Ó, já tava ensinando a... Falando a vocês errar. Achamos, achamos o meio do tecido, né? Do... Da capa. Agora, nós vamos colocar as letras. O nome, água. Como eu falei com vocês, é... Não, tá errado. Já terminei lá na máquina. Peguei toda a cianinha, ó. A metade pra dentro, a metade pra fora. Já passei novamente o ferro. Agora, o próximo passo é... Vamos colocar o nome água. Então, o que que nós vamos fazer? Nós temos que descobrir o meio. Porque a palavra água tem quatro letras. Então, vai ficar duas pra lá e duas pra cá. Vai ser super fácil. A metade de 94, que nós cortamos por 94, né? É 47. Vamos achar o 47. Aqui. Vamos colocar um alfinete pra poder marcar o meio. Certo? Aí, agora nós vamos acertar a palavra água. Quando eu fiz a peça piloto, quando eu faço a peça piloto, eu tiro todas as dúvidas. Então, e anoto tudo. Quando a... Então, eu achei melhor a letra, o nome, né? Estar com 18,5 cm a partir da bainha. A partir daqui de baixo, ó. Da bainha. Tá? Então, nós vamos medir 18,5 cm. E vamos começar a colocar a palavra água. Tá? Vamos acertar mais ou menos aqui. Depois a gente mede e vai colando. Olha aqui. Água. O A e o G pro lado esquerdo. O U e o A pro lado direito. Né? Ficou fácil achar... Dividir aqui. Então, vamos medir aqui o 18,5 cm. 18,5 cm, tá certo? Vamos primeiro tirar o termocolante. Eu gosto de passar um alfinetezinho aqui, rasga. E fica fácil de tirar. Aqui a letrinha A. Vamos colocar aqui. Deixando uma distância de uma letra pra outra. Ó, 18,5 cm. Só vamos descer um pouquinho. Aqui, ó. Eu não aperto não, tá? Não. É lá em cima. É 18,5 cm. Tô botando com 17,5 cm. Eu não aperto não, tá? Eu vou colocando devagarinho. Por cima, vou deixando. E... Depois, eu colo direitinho. Aí, eu levo no ferro. Passo a ferro. Pra quando levar na máquina de bordar, ficar certinho. Ó, 18,5 cm. O A já tá no lugar certinho. 18,5 cm. Da perninha, tá? Daqui de baixo, né? Daqui do meio, não. Agora, nós vamos colocar o G. O G. Vamos fazer essa letrinha um pouquinho mais aberta? Vamos cheveciar um pouquinho mais pra cá? Tô achando que vai ficar muito coladinho. Vamos afastar um pouquinho essas letras, né? Ó, vai ficar mais bonitinha, afastadinha assim, ó. Isso aí, tudo a gente vai olhando na proporção que vai fazendo. Tem que analisar tudo. Todos os detalhes. Agora, deu 18,5. Agora, nós vamos colocar o G. Lembrando que aqui tá o meio, viu? Vamos tirar o papelzinho do G. Um alfinetinho pra rasgar. Acho que ficou o G. Ficou pra cima. Um pouquinho pra cima. Ó. Como que tá ficando bonito? 18,5. Certo? Agora, é a vez do U. Vamos ver se meu olho tá certo. Eu acho que não. Ó, certinho. Ó. O U ficou na... De primeira. Na altura. O ar. Vamos ver como que tá o ar. O ar ficou mais alto. Gente, tudo tem que ter paciência. Pra poder o serviço ficar bem feito. Não, esse ar tá muito pra cá. Ficou muito aberto. Vamos juntar ele um pouquinho. Tudo tem que ser metido certinho. Tudo tem que ser metido certinho. Certinho, ó. Eu já tenho a palavra água. Certinho. Agora, eu tenho que achar. Tá aqui. Ele vai... Aderir. Viu? Ó. Água. Então, ó. Primeiro passo. Achamos o meio. Medimos a altura. E colamos as letrinhas. Eu vou lá... Eu vou passar no ferro. Pra poder ficar bem firme. Vou lá no... Deixa eu ajeitar meu G aqui. Que ele ficou meio fechadinho. Aí, agora ele tá certinho. É... Eu vou lá no ferro elétrico. Vou passar e vou na minha máquina bordar. Tá? E já volto com vocês. Bordar é rapidinho. Foi a máquina. Bordei a palavra água. Ah. Olha que bonitinho. Ficou bordado. Eu não mostrei a vocês lá na máquina como bordar. Porque eu já tenho vários vídeos aí que eu ensino a bordar lá na máquina. Agora, nós vamos pra reta. Vamos fechar a peça pra poder finalizarmos. Vamos lá? Já na máquina, vamos lá. Como eu falei com vocês, que eu vou fazer a costura embutida. Não fala que é costura francesa. Eu falo embutida. Então, como que vamos embutir? Primeiro, nós vamos costurar pelos direitos. Vamos colocar o alfinetinho. Eu gosto de colocar o alfinete em tudo. Pra poder ficar, sair tudo certinho. Vamos virar a agulha pra poder a gente costurar só meio pé da máquina. Meio pé. Mudei a posição da agulha. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. E vamos costurar. Meio pézinho de agulha. Agora, nós vamos virar. Vamos virar a peça. Ó, costuradinha. Vamos virar a peça pelo avesso. E vamos acertar aqui, ó. Passar a famosa unha. E vamos acertar. Vou colocar o nosso alfinetinho. Vou colocar o nosso alfinetinho. Fica bem legal aqui, ó. Ó, esse fiapinho aqui que eu falo com vocês, pra não ficar. Vou colocar... Aí. Certinho. Agora, eu vou voltar o pé da máquina pra posição certa, não é? Posição correta, vou colocar e vou começar a costurar pelo avesso. Sempre afeitando. Sempre afeitando. Vamos ver como que ficou. Vamos ver como que ficou. Vamos ver como que ficou. Certinho a cianinha. Com fiapinha de cianinha aqui. Viu? Aí tá o direito. Sempre fica esse fiapinho nesse tecido, mas a gente vai lá e corta o anhão. O avesso e o direito. Agora nós vamos passar o franzido, que eu gosto de franzir a capa do galão. Eu não gosto de fazer prega. Eu gosto de franzir. Só acertar aqui a pontinha que saiu fora. Agora nós vamos franzir. Eu gosto de franzir pelo avesso. Vou mudar o ponto da máquina pro franzido e vou passar o franzido. Ah, outra coisa. Eu já voltei pro meio pé de agulha. Pé de máquina. Meio pé da máquina. Cortado. Cortado. Deixa eu ver a minha linha de baixo, mas tem outro. Eu vou passar outra carreira de franzido. Porque eu gosto de franzir com duas costuras. Eu acho que o franzido fica mais firme se tiver duas costuras. Olha, eu passei duas costuras de franzido. Agora eu vou franzir e daqui a pouquinho a gente volta. Antes de começar a franzir, eu gosto de dar o pique. Eu pego a costura. Venho aqui, ó. A costura tá aqui na minha mão esquerda. Venho aqui. Aqui, ó. E vou dar um pique aqui. Aqui. Achei o meio. Achei o meio. Justamente o meio da palavra água. Vou pegar esse pique e vou unir a costura. A costura aqui. Aí, vou dar um pique nesse lado e um pique nesse. Vou franzir e já volto com vocês. Então, eu vou ficar com os quatro piques. Pra na hora de eu prender o redondinho, que eu também vou fazer quatro piques nele. Quatro piques. Já tenho dois. Vou fazer mais dois aqui, ó. Um nessa parte. Ficou um pouquinho pra baixo. E outro nessa. Então, eu tenho quatro. Quatro piques aqui no redondinho e quatro piques no corpo. E já volto pra mostrar a vocês como que eu vou unir. Ó, virei, franzi. Virei minha peça pelo avesso. Vou pegar o redondinho, um pique. Vou achar o direito. Vou colocar o piquezinho, aqui o pique, na costura. Vou colocar o alfinete. O alfinete eu vou colocar no meio do franzido. Lembra que eu passei duas costuras? O alfinete vai ficar no meio. Pego o outro pique da outra lateral e vou colocar com o pique do meio, lá da palavra água. Que é o meio do... Da capa. Coloco outro alfinete. Aí, venho aqui, ó. Deixa eu tirar esse fiabo de... Gente, eu tenho um baldezinho aqui de lixo, viu? Tudo. Eu não gosto de estar jogando ponta de linha, pedaço de retalho no chão. Boto tudo dentro do balde. Gente, uno o pique do corpo com o pique da... Do redondinho. Agora, eu vou distribuir o meu franzido. Esse franzido é bem pouquinho, viu, gente? É só pra dar um asinho de franzido, ó. Deu certinho. Deu certinho, ó. Viu? Deu certinho. Vamos ver o lado de cá, se eu franzir tudo igual. Vamos colocando o alfinete. Ficou certinho também. Esse lado tá certo. Agora, vamos colocar o lado de cá. Ah, lembrando que eu ainda tenho que colocar a etiqueta, né? Não posso esquecer da etiqueta, que eu gosto de colocar a etiqueta aqui na parte de cima. Gente, eu esqueci de falar com vocês que tem que botar um lado de cá também. Eu acabei esquecendo também. Só coloquei o pique com o pique lá, ó. Mas, ó, foi a olho. Eu faço tanta capa de galão que o franzido já tá a olho. Não preciso nem consertar mais o franzido. Franzir mais ou diminuir o franzido. Aí, ó, ficou todo presinho aqui, ó. Agora, eu vou passar na máquina. Ah, vou pegar minha etiqueta. Tem a etiquetinha. Vou olhar a posição. Vou virar a peça pelo direito. Eu gosto de botar a etiquetinha mais próximo à costura. Então, eu vou colocar a etiquetinha do lado de cá. Que aí, o nome vai ficar certinho. A etiqueta aqui. Seguro. Porque ali eu sei que vai ficar na posição certa. Acerto ela aqui, ó. E vou colocar um alfinete. Eu trabalho com muito alfinete. Vou conferir pra não ter erro. Ó. O nome tá aqui, ó. Viu? Tá dando pra vocês verem. Vou passar na máquina e volto aqui com vocês. Voltei aqui com minha peça finalizada. Preguei toda. Passei overlock. Overlock. Se você não tiver overlock, pode ser no zig-zag na máquina, simples mesmo. Tem que fazer o acabamento. Então, eu tô aqui com minha peça finalizada. Olha aqui, ó. Essa aqui eu fiz toda no mesmo tom. Porque nem todas as pessoas gostam da coisa colorida, né? Então, eu resolvi fazer esse aqui tudo no mesmo tom, ó. Tudo um tonzinho verde, neutro. A etiqueta. É a etiqueta. O acabamento. Tudo certinho. Aí, agora vocês me falam. Qual que vocês mais gostaram? Da colorida? Da vermelha? Ou... Tá toda bege. Né? Cada um tem um gosto, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma peça simples, prática. O que mais dá um pouquinho de trabalho pra fazer é bordar o nome água, né? Na máquina ou mesmo na mão, né? Que esse termocolante permite você fazer o caseado na mão. Que ele não solta, tá? Vou trazer outros modelos de capa de galão pra vocês. E... Só tenho que desejar a vocês tudo de bom. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E até a próxima. Ficam com Deus. Beijos. E aí, vamos lá. Um... Tchau. 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 Tchau.